Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Feliz Natal, dia 25, já amanheceu. Como é que foram os vossos presentes? Este é o primeiro vídeo do dia, então é neste vídeo onde eu vos vou desejar o Feliz Natal, acima de tudo. E eu espero que vocês estejam a ter um lindo Natal com toda a vossa família. Espero que tenham recebido muitos presentes e muito carinho. Acima de tudo, muito carinho, muito amor, que é as cenas mais importantes e muita diversão com a vossa família e vossos amigos. Que é a cena mais importante no Natal, tá? Depois é que vêm os presentes e os presentes geram também diversão com toda a família, né? Então, também é fixe. Mas, acima de tudo, espero que se tenham divertido com a vossa família e tenham tido um Natal e estejam a ter, na verdade, um Natal muito bom, porque hoje é dia 25. Hoje é exatamente o dia de Natal. Ontem foi só véspera e foi a meia-noite hora de entregar presentes. Há pessoas que normalmente abrem os presentes no início do... assim que amanhece, ou à tarde do dia 25, ou mesmo à noite depois do jantar do dia 25, dependendo. Há muita gente que abre os presentes em outros dias. Aliás, há pessoas que abrem os presentes só depois do dia de reis, que é no dia 6 de janeiro. Então, mano, dependendo da vossa religião, dependendo das cenas que vocês costumam fazer com a vossa família, mesmo assim, um muito feliz aniversário... Aniversário? Feliz aniversário, mano. Como assim um feliz aniversário? É! É feliz aniversário para o menino Jesus. Exatamente. Então não está assim tão errado. Feliz Natal a todos vocês, pessoal. De verdade. Muito, muito, muitos felizes Natais. Não só este ano, mas como todos os próximos anos e todas as próximas... Já não sei o que é que eu estou a dizer. Vai, continuando! Vamos, pessoal. Estamos aqui para o segundo episódio da nossa série de Minecraft Atividade. E hoje é o dia de irmos embora e explorarmos o que é que nós podemos encontrar, o que é que nós podemos fazer, etc, etc, etc. Mas antes disso, eu vou ver se eu tenho aqui... É... Não tenho... Como é que se chama? Não tenho... Optifine. Então eu vou ter que pôr aqui um Optifine depois, para o próximo episódio, para termos tudo em ordem. Para podermos ter mais... Mais coisinhas. Podermos tirar a chuva, por exemplo, etc, etc. Porque eu não gosto de chuva. E é horrível ter chuva. Pronto. Basicamente era isso que eu queria dizer. Bom, eu gostava de ter cenouras, mas vai ser muito complicado. Eu percebo que vai ser complicado. Vou botar este porco, mano. O bom é que, tipo, os porcos estão muito mais difíceis de matar, mas, ao mesmo tempo, dão muita mais comida. Então, é bom. Vamos lá. Vamos matar este porco. Mata. 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 Pronto. Ok. Perfeito. Vacas. Vacas. Vacas podem ser úteis também. Vamos lá matar. Porque, apesar de tudo, pode me dar muita comida. Vamos lá. Mata. 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 Matei. Não sei o que é que me dropou. É, dropou só uma carninha. Bom, eu já estou a começar a ficar cheio de coisas. E eu tenho que ir para algum lugar, mano. Eu tenho que viajar para algum lugar. Mas temos aqui uma gruta, mano. Eu gostava de encontrar ferro já. Pelo menos um pouquinho só. Já seria muito útil. Oh. Minério é este. Eu posso partir já? Oh, posso sim. Posso sim. Black Iron, mano. Black Iron. Eu tenho que ver o que é que eu posso fazer com Black Iron. Black Iron pode ser útil. Ah, mano. Mais coal, mano. Não quero mais coal agora. Mais Black Iron. Útil. Útil. Útilzão. Super útilzão. Vamos pegar aqui o Black Iron. Eu tenho que depois ver como é que é em relação a... Para que é que serve este minério? O Black Iron. Que eu não faço ideia, mano. Ou pelo menos não me lembro. Iron. Perfeito. Era mesmo isto que eu queria. Ironzinho, mano. Ironzinho. Fazia falta. Fazia faltíssima. Vamos pegar aqui o nosso Iron. Tudo em ordem. Temos aqui já algum Ironzinho. E podemos continuar a partir aqui. Que temos mais. Ok. Não temos bichos para aqui. Tudo em ordem. Tudo bonito. Tudo tranquilo. E vamos começar a ficar mais ao pês, mano. Com o passar do tempo. Esse é o objetivo. Mano. Ontem foi véspera de Natal. Tivemos a estreia de Minecraft Atividade. Hoje é Natal. Temos Minecraft Atividade. Nova série linda, maravilhosa, espetacular. Que vai ser brutal esta série. Eu espero que vocês se divirtam ao máximo dos máximos. Sinceramente, estamos a fazer estas séries por vocês. Para vocês. E para vocês se divertirem ao máximo. Nos tempos livres que têm. Depois da escola. Depois de fazerem os deveres. Trabalhos de casa. Depois de estudarem. Depois de tudo, mano. É para isso que nós fazemos isto tudo. E eu espero que vocês estejam a gostar muito. Ok. Mas aqui para baixo. Eu espero que não haja nada de mais aqui. Não parece haver nada de mais. Agora vem. Temos aqui uma... Ah, mas eu não... Ai! Nossa senhora. Não me vais matar agora, mano. Assim. Não me mates assim. Por favor. Não me mates assim. Por isso. Anda cá. Anda cá, filha da mãe. Anda cá. Nossa senhora. Arqueiro verde. Eu arqueiro verde, pessoal. Eu arqueiro verde. Eu arqueiro verde. Nossa senhora. É o arqueiro verde, pessoal. É o arqueiro verde. Espera aí. Deixa-me comer um bacon. Pessoal. Nós temos aqui o arqueiro verde. Ainda bem que está... Ainda bem que temos água aqui. Nossa senhora. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Morrei. Não. Matei. Perfeito. Nossa. Como é que eu fiz isto? Fiz o impossível, mano. Eu fiz o impossível. Mano. Bom. Esparti desta porcaria toda. Aqui. Eu tenho que esvaziar o meu inventário. De porcaria. Não quero isto. Não quero isto. Isto é o quê? Basilisk. Perfeito. Não sei o quê que é isto. Mas. Também preciso de esvaziar aqui mais espaço. Então eu vou mandar para o lixo. Se calhar. Não sei. Não sei o quê que eu posso mandar para o lixo, mano. É muita coisa que eu tenho aqui. Se calhar a chicken, mano. Chicken Spawn Egg. Não preciso da chicken para nada. Para ser sincero. Chicken Spawn Egg. Não preciso dela. Vamos mandar embora. E vamos lá minerar este bloco aqui. E vermos o que é. Nossa. Não dropa. Mentira. Eia, mano. Isto é alguma outra coisa que temos que partir com ferro. Então. Nós já temos algum ferro. Temos 12 ferros. Nós precisamos de mais. Para ser sincero. Mas pronto. Deixa-me ver. Black Iron. Espera aí. Deixa-me procurar aqui por Black Iron. Black Iron. Deixa-me ver o que é que eu posso fazer com Black Iron. Porque eu não faço ideia, mano. Black Iron. É. Dá para. Oh. Dá para fazer uma armadura, mano. Eu sou burro, mano. Black Iron. Meu Deus do céu. Pois é. Eu posso cozinhar o Black Iron. E fazemos uma armadura de Black Iron. Perfeito. Com o Iron que nós temos aqui. Nós podemos fazer uma picareta. Deixa-me ver. Black Iron. Também temos uma picareta. De Black Iron. Que nós podemos fazer. Bem. Eu fio-me mais numa picareta de ferro normal. Para ser sincero. Porque. Pelo menos eu sei. Que. Ela vai partir. De certo tipo de blocos. Agora. Isto não dá para cabrar. Isto só dá para cabrar Black Iron. Isto é o que? Black Iron. Ok. Vamos lá. Cabrar mais Black Iron aqui. O bom é que nós temos mais Black Iron do que Iron Man. Aqui. Neste. Nos minerais que nós temos por aqui. Nossa senhora. Creeper. Fica aí em cima, mano. O problema de um Creeper. Nós encontrarmos um Creeper aqui. É que. Ele não vai ter exatamente a mesma vida. Que tem um Creeper normal. Né? Então assim complica a nossa. Vida. Ok. Deixa-me ver o que é que é isto. Já conseguimos pegar. Então quer dizer. Que é um bloco que nós já tínhamos. Ou então não. Spider Driver. Não. Não quero. Spider Driver. Não gosto. Vamos dropar aqui Spider Driver. Não precisamos dela. Villager eu acho que sim. É uma mais valia. Então vamos ficar com ela. Temos aqui mais ferro. Muita coisa. E tem Black Iron aqui ao lado. Perfeito. Aqui. Black Iron. Ai não. Não é Black Iron. Mas é parecido. Não sei o que é. Bom. Nós estamos no final da gruta. Estamos no finalzinho. Então nós podemos aproveitar e protegermos aqui. Pelo menos para cozinharmos e fazermos as nossas coisinhas. Assim já ficamos ao peixe. Ok. Pronto. Fiquei sem bloco. Fiquei sem picareta na verdade. Temos aqui uma Pure Iron Ore. Uma Pure Iron Ore vai nos dar o que? Ah. Iron Nuggets. Ok. Não é assim muito útil mano. Mas. Eu acho que isto é um bloco. De. De. Como é que se chama? Pure Iron Ore. Meu Deus do céu. Se bem que se nós fizermos nove. Vai ser útil para nós podermos ter. É. Para nós podermos ter uma. Uma coisinha completa. Um ferro completo. Então não é assim tão mau. Não é assim tão horrível. Bom. Precisamos de mais madeira. Coisa que eu não peguei. Fui burro. Mas não tem problema. Vamos fazer então aqui. Espera aí. Eu vou fazer uma picareta de ferro direto mano. Não vale a pena. Vamos pôr aqui a cozinhar o nosso ferro. E vamos aproveitar a nossa pedra. Para fazermos já mais uma fornalha. Deixa-me ver se nós temos aqui furnaces diferentes. Furnace. Ah. Não temos better furnace mano. Eu acho que vai ser um modo que nós vamos adicionar aqui. Provavelmente. Para termos fornalhas mais rápidas. Se calhar. Porque as fornalhas que normalmente vêm no Minecraft são muito lentas. Não é pessoal. É. Mas enquanto isso nós vamos precisar de mais uma fornalha. Então vamos lá pôr aqui a nossa fornalha. E vamos pôr aqui se calhar mais um carvãozinho. E vamos pôr aqui os nossos black irons já a cozinhar. Exatamente. Ok. Temos aqui já algum ferro que nós podemos utilizar para fazer a nossa picareta inicial. Vamos lá fazer aqui a nossa picareta de ferro. Ok. E assim pegamos o resto das coisas. E aproveitamos e vemos para que é que servem os outros blocos que nós tínhamos encontrado por aí. Que podem que sejam úteis mano. Podem que sejam úteis. Vamos lá pegar isto aqui. Isto e isto. Pronto. Ok. Perfeito. Deixa-me ver. Nós temos ali um bloco aqui em cima. Que eu não sei para que é que serve. Mas vamos lá ver. Vamos adivinhar agora. Vamos descobrir na verdade agora. Silicon chunk. Para que é que serve silicone? Silicone serve para fazer um carbóndrum matrix alói. Carbóndrum. Carbóndrum. Que depois serve para nós calciná-lo e dar ash. Só para isso? Estás a gozar. Que é para isso que serve um carbóndrum matrix alói. Não é possível. Mano. Lá está. Este tipo de coisas não nos dizem nas regras. Não nos dizem nas coisinhas que nós podemos fazer. Mas são coisas que nós depois vamos descobrir. Caso nós peguemos na ajuda de um AJ. Que conheçam o mod do Avaricia. Coisa que eu não conheço ainda. E são. E provavelmente estes minérios são desse mod. Eu ainda não vi. Foi uma coisa em específico pessoal. Magnesium. Para que é que serve o Magnesium? Magnesium ingot. Serve também para calcination mano. Para que é que serve o calcination mano? Para estragar todos os minérios. É isso? Meu Deus do céu. Ok. Eu estou lixado. Eu devia fazer uma bag. Deixa-me ver. Bag. Eu preciso fazer uma bag. Porque senão eu estou lixado. Impregnated leather. É. Nunca vou fazer esta bag. Impossível fazer esta bag. Alchemical bag. Eu quero só uma coisinha que sirva para eu guardar as coisas. Backpack. É. Nós temos backpacks. Temos backpacks. Que nós podemos fazer. Backpacks bonitas. Deixa-me ver uma backpack básica. A backpack básica é precisa de um backpack tank. Que não é difícil de fazer. Temos a leather. Precisamos de uma sleeping bag. Nossa senhora. Mentira mano. Não é difícil mano. Mas é chato de fazer. Precisamos de ouro mano. Precisamos de ouro. E eu não tenho leather. Eu dropei a minha leather mano. Mas o bom é que nós temos muita vaca lá fora. E assim podemos ter muita leather. Pronto. Em relação a isso. Estamos saves. Ok. O que é que eu dropo daqui? Não faço ideia mano. Mas temos muita bacon. Temos muita comida. Eu acho que eu devia ir a cozinhar as coisinhas. Olha. Pegamos aqui neste ferro. Olha. Temos aqui mais um black iron ore. Vamos lá pô-lo aqui dentro. Vou pegar neste ferrinho todo depois. Eu vou fazer mais uma fornalha mano. Porque assim está complicada a nossa vida. E eu preciso mesmo de ter fornalhas para cozinhar as coisas. Então vamos lá. Cozinhar a nossa comida. Enquanto isso. Cozinhamos aqui mais comida. Pronto. Vamos aqui o nosso ferro. O nosso carvão na verdade. Vamos cozinhando. Enquanto isso. Eu vou fazer um balde de água. Com estes últimos três ferros. Para podermos fazer o nosso baldezinho de água. Para podermos pegar em água. Para podermos fazer estes ovos todos mano. Porque nós precisamos de ter estes ovos já guardados mano. É esse o nosso objetivo. Agora que já disponibilizamos isto. Vamos cozinhar este raw beef. E depois cozinhamos este bacon. Direto. Assim já ficamos com as coisas bem cozinhadas. E não gastamos espaço. Ok. Deste lado então. Vamos utilizar o nosso magnesium. Cozinhar o magnesium diretamente. Ok. Deste lado o bacon já daqui a nada já está cozinhado. Nós precisamos mesmo de cozinhar as coisas todas pessoal. E é um objetivo importante. Nós abrirmos espaço. Num espaço que não temos. Não sei se vocês. Se me fingem entender. Mas está meio complicado. E essa é uma das cenas que nós temos que fazer. Logo nos primeiros episódios. É arranjar muita coisa. E conseguir empilhá-la dentro do nosso inventário mano. Porque senão estamos lixados. O que que eu ia fazer mano? O que que eu ia cozinhar? Onde é que está? Está pura iron ingots. Exatamente. Deixa eu ver. Quanto tempo é que demora isto a cozinhar? É demora o mesmo mano. E só nos vai dar. Ah mano. Não vale a pena isso. Não vale mesmo nada a pena. Mas temos então aqui os magnesium. Já deve estar a acabar aqui o nosso black iron ingots. Ok. Precisamos de uma armadura. Então vamos aproveitar e fazermos uma black iron ingot. Black iron chest plate. Será que ela protege? Mais ou menos. Não protege assim tanto. Deixe-me ver se tem black. Black. Black iron. Black iron. Não é esta. Black iron. Espera aí. Nós temos espada. Tem 4 de attack damage. Eu acho que uma iron normal é uma armadura de iron é muito melhor. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar a fazer aqui. Agora. Calças. Botas. E capacete. Pronto. Temos então a nossa armadura de black iron já. Estamos equipados com black iron. Temos aqui mais black iron. Temos aqui o nosso magnesium. Tudo em ordem. Tudo perfeito. E temos aqui já uns iron nuggets. Que nós podemos transformar em um bloco. Um bloquinho não. Um iron ingot. Ainda temos mais 3. Eia mano. Não vamos conseguir fazer mais um iron ingot. Tu estás a brincar comigo. Mano. Vamos ocupar espaço. À toa. Bom. São coisas que acontecem. Ok. Pronto. Vamos lá então partir isto daqui. Vamos partir isto também daqui. Vamos aproveitar algum do carvão. Para podermos fazer já umas tochas aqui. Pelo menos duas. Duas não. Oito na verdade. Ok. Temos aqui já algumas tochas. Ficamos com este bacon na nossa mão. Para podermos comer. O carvão pode ir aqui. Nossa senhora. Eu tenho isto super cheio. Vamos tirar isto daqui. Pronto. Perfeito. Tudo em ordem. E tiramos daqui a nossa crafting table. Que é o meu último espaço. Ocupado. Pronto. Está feito. Vamos levar aqui mais algum carvão. Aproveitar. Porque é bom termos mais carvão. Assim ficamos com um pack. E recuperamos o que gastamos aqui. Deixa eu ver quantos é que eu tenho. 63. 63. 63. Exatamente. Olha. Ai não. Por aí. É. É isso mesmo. Ah. Não quero. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu depois guardo essas coisas todas direito. Opa. Nossa. Tem um mariachi aqui. Tem um mariachi aqui. Tem um creeper. Espera. Deixa eu explodir. Deixa eu explodir. Mata lá. Mata. 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 Mata esses gajos. Sai. Sai. Nossa senhora. Nossa senhora. Mentira. 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 Creeper. 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 Nossa senhora. Meu Deus do céu. Espera aí. Eu preciso de blocos. Eu não tenho blocos. Morri. Pronto. Pelo menos estamos aqui fora. Estamos aqui fora. Não aconteceu nada pessoal. Estamos aqui fora. Pegamos nas nossas coisinhas todas. Estamos bem. Está tudo em ordem. Ai mano. Meu Deus do céu. Jotinha fez login. Oi. Nossa senhora. Bom. Eu não sei o que fazer mais. Eu estou meio perdido pessoal. Eu tenho que descobrir agora. Um lugar para eu fazer a minha casinha. Agora. Onde? Onde é que eu faço a minha casinha? A minha primeira casa? Será que eu faço uma base? Na água? Vou fazer uma coisa diferente pessoal. Será que eu faço uma base na água? Eu podia fazer uma base na água? Mano. Eu vou matar este porco. Espera aí. Desculpem mano. Desculpem aí pessoal. Espera aí. Eu tenho que matar este porquinho porque realmente está muito divertido. Este capacete. Eu quero esse capacete para mim. Pronto. Matamos o porquinho. Não temos espaço para pegar na carne. Na comida. Mas. Eu vou pegar. Não é mesmo. Eu vou pegar porque nós precisamos delas. Tomei-te ou seeds. Eu acho que a da tomata é melhor. Wolfbane seeds. Eu não sei para que servem a wolfbane seed. Mas. Dropa. Depois nós pegamos seeds. Seeds é o mais fácil de nós pegarmos. Ok. Pessoal. Precisamos de fazer a nossa casa. E eu acho que melhor do que fazer uma casa a beira-mar. Não tem. Então. Vamos aproveitar. E se calhar vou construir a minha casa. Exatamente aqui. Assim. O que é que vocês acham? Abro aqui um espaço. Transformo este. Este. Este ociano aqui. Em minha casa. Temos ali uma estrutura. Ilha paradisíaca. Casa com ilha paradisíaca. É isso mesmo. Uma casa na ilha paradisíaca. Essa vai ser a minha casa. E provavelmente é uma dungeon que nós podemos explorar lá para baixo. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que é. Não me digas que é uma dungeon mano. Se é uma dungeon eu vou ficar de boca aberta. E vamos já ter muita coisa para explorar. E uma casa gigantesca para fazer. Que loucura mano. Que loucura. Não é bem uma ilha. Uma ilha. Tipo. Como eu achava que era. Que seria uma ilha tipo. No meio do nada. E acho que seria muito bonito. Ter uma ilha e tal. Assim e tal. Não sei o que. E coisa. Mas. Mas não é mal. Não é mal. Não é. Não acho que não. Não é assim tão mal. Bom. O pessoal já explorou isto também. Ah. O que é que eu tenho para fazer. Nada. Talvez. Começar a fazer a minha casinha. Olha a cara do Pikachu. Começar a fazer a minha casa pessoal. Esse é o objetivo. Esse é o maior objetivo. Deixem-me só ver uma coisinha aqui. Controles. Deixem-me ver. Adventure Backpack. Ah. Equivalente Exchange. Gameplay. Inventory. Map Writer. Next Map Mode. Open Map Key. Teleporto Waypoint. Teleporto Waypoint. Não. New Waypoint. Insert. Underground Map Mode. Next Map Group. Eu estou a tentar ver se eu consigo perceber. As coisinhas aqui dos controls. Michelinios. Movement. Não preciso disso. Multiplayer. Railcraft. Streaming. Super Heroes. Transformers. Não encontro o botão que eu queria. Aliás. Com tanto o botão até me esqueci do que eu queria. Que na verdade era o capacete. Mas tudo bem. Bom. Eu tenho que descobrir exatamente um lugar bonito. Para eu poder fazer a minha casa. E eu vou fazer isso num próximo episódio. Pessoal. Eu acho que eu vou deixando este episódio por aqui. Porque sinceramente. Não sei que mais é que eu posso fazer. Na verdade temos muita coisa para fazer. Mas eu preciso de primeiro encontrar um espaço que me agrade. De verdade. Para eu poder fazer a minha casa à vontade. E pôr todas as minhas coisinhas em ordem. Então pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. De Minecraft. Atividade. E se vocês gostaram. Por favor. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo. Por todas as vossas redes sociais. Não se esqueçam de comentar. Muito. Que é muito importante mesmo. E é isto pessoal. Digam-me o que é que eu posso fazer. Digam-me. Ensinem-me. A varixa. Ensinem-me. E digam-me se aquela espada dos cosmos. É do avarixa. Se for. Eu vou fazer mano. Eu tenho que fazer. Então. Vai ser louco. Like. Partilhem. Comentem. Rebentem o botão do like. Para chegarmos a 5 mil likes neste vídeo. Que eu sei que nós conseguimos. E é isto. Até a próxima. Fiquem bem.